Pediu pra me soltar, pediu pra não parar Hoje me dei de cara com um cara sensacional No baile me convidou pra dançar Me disse vem pra cá, seja que vai gostar Ele pegando na minha mão foi tudo tão natural E quando percebi já tava lá Pediu pra me soltar, pediu pra não parar Pediu pra me soltar, pediu pra não parar Pediu pra me soltar, pediu pra não parar 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 Ele pegava na minha mão, foi tudo tão natural